Um abraço pra você que acompanha o Tabelando aqui nas redes sociais dos nossos meios de comunicação pra falarmos muito do Criciúma Esporte Clube o Tigre que estreia nesta quarta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 a Delegação Carvoeira iniciou a viagem para o estado de São Paulo na manhã de segunda-feira, primeiro de janeiro e chegou somente na madrugada de terça pegou alguns acidentes aí na estrada, mas tudo certo com a Delegação Carvoeira mesmo com um certo atraso aí na chegada, tudo bem, todo mundo bem acomodado todo mundo bem hospedado, pela manhã descanso pro grupo e na parte da tarde então a programação aí estava prevista um trabalho que seria o último do Tigre antes da estreia na competição nesta quarta-feira então a partir das 3h15 da tarde o Criciúma enfrenta a equipe do Atlético do Ceará fazendo sua estreia no grupo 14 em Itapira, cidade-sede da competição neste grupo Criciúma que ainda na chave tem a participação da equipe do Ituano que será seu segundo adversário e o time da Casa Itapirense que também será o seu terceiro adversário na primeira fase da competição lembrando que os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata e aí depois do mata-mata as equipes vão se enfrentando e os dois melhores chegam à decisão ainda no fim do mês de janeiro Criciúma Esporte Clube que viajou com 23 atletas para esta competição relação essa que você acompanha na tela a partir de agora o Tigre que está comandado pelo técnico Gabriel Carvalho viajou com os goleiros Cauã e Pedro os zagueiros Otávio, Davi, Jackson e Eric os laterais direitos Kaique e também o Luiz Felipe na esquerda os laterais são o Iago e o Strite os meias, Dalmoro, Eliel, Eli Edson, Tiaguinho, Bux e Bruno e na frente as opções do Gabriel Carvalho estão com Peterson, Jamerson, Adriano, Capela, João Arthur, Gabriel Lira e Regis ainda no staff Carvoeiro comandado pelo coordenador, pelo gerente das categorias de base do Tigre o Sérgio Marcos Lopes, o Serginho como técnico Gabriel Carvalho auxiliar o Murilo de Lima preparador físico Cleiton Ubialli treinador de goleiros Fabiano Borges supervisor João Victor Januário analista de desempenho Matheus Anzi o captador Benevan Ribeiro o massagista Charles Fidelis e também o mordomo Thiago da Silva essa é a relação oficial do Criciúma para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 e claro que as informações da base do Tigre em especial neste mês de janeiro da Copa São Paulo você fica sabendo aqui no Tabelando a França Vamos lá.